Olá pessoal, aqui é Cláudio André Garcia, de Cidade, Natureza e Companhia. O vídeo de hoje é para quem quer morar em Caraguaçatuba. Bom gente, vamos rapidinho aqui, sem blá blá blá. Vamos lá. Onde é a costa norte de Caraguaçatuba? Costa norte fica lá para o lado do bairro do Massaguaçu, onde tem a praia do Massaguaçu, Capricórnio, Mococa. Indo para Ubatuba, do centro a Ubatuba. Então essa é a região da costa norte de Caraguaçatuba. Um dia a gente vai falar sobre isso. Zona SUS é do centro de Caraguaçatuba, indo para São Sebastião, onde tem Praia das Palmeiras, onde tem Porto Novo, Barranco Alto, Travessão. São onde tem esses bairros aí. E, na verdade, é onde está concentrada a grande quantidade de moradores de Caraguaçatuba. Travessão. Travessão é o maior colégio eleitoral de Caraguaçatuba. Barranco Alto, Pelequemirim, Morro do Algodão. Ô meu Deus do céu, Porto Novo, Praia das Palmeiras. Esses lugares aqui, tirando onde tem praia, que é o Porto Novo e Praia das Palmeiras, são os lugares, assim, que não tem praia, mas é próximo da praia. Eu gasto até o Porto Novo, Morro do Barranco Alto. Quinze minutos a pé, né? Eu tenho de carro cinco minutos. Então o que eu quero dizer para você? Nesses bairros que eu acabei de citar, Travessão, Barranco Alto, Morro do Algodão, e tem mais alguns aqui, né? Depois eu cito. São mais baratos, são preços populares. Por qual motivo? Porque não passa praia, né? Mas isso não quer dizer que é distante da praia, gente, né? E aqui você vai pra praia a hora que você quiser, né? Não tem esse problema de morar na rua da praia, que você acaba pagando caro. Então é isso que você precisa entender. Tem gente que o sonho dele é morar na praia, mas ele quer morar na casa na praia. Mas tudo bem, você quer, você tem. Tem que ter dinheiro. Rua de praia, não pra você, você deve ter. Alguns aí tem, né? É mais caro, né? É, você vai ali no Idaia, abre aqui esse prejão bonito, bonito lá. Abra aquela janela pro mar, aquela vista linda, 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 linda. Ai, meu Deus do céu. Mas o dinheiro pra você pagar é caríssimo. Quanto mais próximo do centro, quanto mais próximo é da praia, é mais caro. Então, entenda isso. Então, gente, aonde que moram os moradores? Aqui eu já acabei de falar. Moram no Barranco Alto, moram no Trabeção, moram no Perequemirim, moram lá no Rio do Ouro, moram no Morro do Algodão, onde as pessoas estão mais concentradas que moram no bairro. A característica de Caraguá, eu já expliquei, é diferente, né? O bairro, às vezes, é grande. Você olha aquele bairro imenso, nossa, que bairro grande, bonito. Mas tem poucos moradores. Aliás, tem bastante moradores, mas uma boa parte é turista, né? Aí você mora numa rua, há quatro, cinco casas, lá na frente tem um morador. E assim por diante, gente. Então, a característica é diferente. É bem diferente. Então, morar aqui é maravilhoso, é gostoso, eu amo, eu não saio daqui por nada, né? Aí você tem que entender como é que mora. Outra coisa que eu sempre falo, viu, gente? Sempre falei e vou repetir. Você vai alugar um apartamento, a primeira coisa que você tem que fazer, mora gente aí nesse prédio aí, é a primeira coisa que você tem que perguntar. Por quê, gente? Porque senão, vai que é só de turista o prédio. Você vai morar sozinho naquele prédio lá, que parece um fantasma que você fala, ou, 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 vai dar eco, passa tudo com o sério, parece que você não vê ninguém. A turma só aparece na época da alta temporada, na época de férias, pouca gente, a não ser que você goste. Tem gente que ama isso, né? Que gosta disso mesmo. Então, pesquise bem, tá bom? Mas é ótimo morar aqui, é bom para a qualidade de vida, é bom para você desenvolver até para a mente, porque o mar, né? O mar é ótimo para tudo. A água do mar, ela é maravilhosa. O barulho do mar, gente, é maravilhoso. Basta você sentar ali, é um minuto, minutos que o estresse sai. E a gente merece um pouco de ser feliz. Então, se você deseja morar em Caraguatatuba, como muitos e muitos, saiba disso, que os bairros que não têm praia, são mais baratos. Acho que todo mundo sabe. Então, preste atenção. O que corta Caraguatatuba é a BR, uns falam 0,55, outros, eu vou falar Rio Santos, gente, que o que mais eu conheço, a BR-101 é a mesma, né? Então, essa BR, ela corta o meio. Então, tem o lado da praia, é mais caro. O outro lado da pista, que corta, geralmente é mais barato. não quer dizer que todo lugar é mais barato, é o lugar que é X, no último, né? Vou dar até uma referência pra você entender. Olha, do lado do hospital regional, do lado do shopping, Serra Mar, ali tem um shopping, aquele lado ali, é o lado que é onde é mais barato. O lado contrário, do outro lado da pista, é o lado da praia, aonde é um pouquinho mais caro, tá? Às vezes, você acha o lugar bom. Pesquisa. Imobiliário em Caraguacatuba, não falta, gente. Tem tudo que eu tenho de imobiliário aqui. Então, né? Por que eu não vendo imóveis? Porque, por lei, eu não posso vender, né? Tem que ser corretor. Se eu vender, gente, o corretor vai tudo pra cima de mim. Então, eu não vendo imóveis. Eu só aconselho, também não sou nenhum especialista. Eu falo o que eu sinto, o que vejo, né? Já trabalhei de corretor alguma vez na minha vida. Já trabalhei no Procon. Então, algumas coisas a gente tem ideia pra estar falando pra vocês, tá bom? Espero que tenha contribuído, ajudado vocês aí. Deus abençoe a todos. Não é compartilhar, não. Compartilha aí, gente.